Fala aí pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou estar trocando esse bonitinho aqui e gostaria de estar mostrando para vocês como é que faz o procedimento. Primeiramente vamos tirar dois parafusos que estavam localizados aqui e mais um aqui no fundo para estar trazendo esse reservatório para cá e tendo espaço. Bom pessoal, já retirado os três parafusos, é parafuso com chave 10, aí tem mais mobilidade para estar podendo mexer aqui com o reservatório. Essa daqui é uma travinha que é só apertar para o lado de baixo e para o lado de cima que ele já vai soltar. Mais abaixo tem uma outra mangueira que ela é um pouquinho diferente a trava, mas depois que eu soltar aqui eu vou estar mostrando para vocês. Amigo, antes de dar continuidade ao assunto eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já imaginou a possibilidade de trocar de carro todo ano e pagar 4, 5, 6 até 7 mil reais abaixo da tabela? Fazendo disso uma renda extra ou até mesmo uma profissão fazendo exatamente aquilo que gosta? Então, esse é o meu caso. Se você tiver o interesse de saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar um link no topo dos comentários que pode estar sanando algumas dúvidas em relação a essa excelente oportunidade. que pode mudar a sua vida assim como eu mudei a minha. Aqui pelo lado de fora é só estar deslocando aqui o parabarro, né? Tem duas presilhas ali. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Onde é que está a outra trava? Aqui são essas duas travas plásticas. No caso tem que pegar um alicate e pressionar as duas e com a outra mão você vai puxando ele lá para poder soltar. E mais abaixo... Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Aí mais abaixo, dentro dessas borrachinhas aqui, tem aquela pontinha plástica que está aparecendo ali. Ali é mais uma travinha, mas ele é só encaixado. Aí por cima mesmo a gente consegue estar retirando. Eu vou estar tirando lá o reservatório. Aí depois com ele na mão eu explico de uma maneira que fica mais fácil de se entender. Bom, já estamos aqui com o reservatório solto. Realmente com a mão só fica difícil de filmar. Mas essa é a trava lá de baixo que eu tinha falado anteriormente. Como vocês podem ver ela tem dois encaixes. Então é só puxar para um lado, puxar para o outro. Livrando os encaixes aqui. Olhando lá por baixo você consegue entender qual que é o sentido que tem que fazer para poder estar soltando aqui. Mas não tem muito segredo não. E aqui, no caso, é só estar apertando para poder estar livrando ele. O motivo da troca seria um vazamento aqui em cima. Ele rachou. O novo já está ali. Agora é só tirar com cuidado aqui a mangueira. Essa daqui é só puxar ela. Mas com a mão só fica complicado. Tem uma trava embaixo e outra em cima. E a outra trava aqui é só abrir essa parte de cima aqui. Destravar tanto esse lado quanto o outro lado. E está puxando que ele já vai soltar facilmente. Agora o cuidado é estar retirando o líquido aqui para não vazar muito. E estar colocando o outro reservatório aqui. Então não tem muito segredo. É fácil de trocar. Muita gente lava isso aqui. Mas eu acho que não compensa. Nesse caso aqui ele ressecou. Eu vou estar colocando um novo aqui para estar evitando qualquer tipo de problema. Beleza pessoal? Valeu! Tchau. Tchau.